E ó, atenção pais, em pesquisa do Procon Goiás, mostra a variação de até 460% nos preços dos materiais escolares. Um exemplo, gente, só pra você ter uma ideia aí, é uma borracha branca, borrachinha, coisa simples. Numa papelaria custa 50 centavos, na outra, 2 reais e 80 centavos. Pra saber mais informações, eu vou conversar agora com o gerente de cálculos e pesquisas do Procon Goiás, o Gleidson Tomás, meu amigo, já tá aqui. Gleidson, bom dia! É uma variação muito grande, a gente fala da borracha que às vezes é um preço pequenininho, mas de pequenininho em pequenininho o negócio fica grande, né? Me conta, bom dia. Bom dia, Natália. Eu não, ultimamente, eu não venho trazendo boas notícias, né? Infelizmente, é só aumento em cima de aumento e, inclusive, essa variação é bom que a gente deixa bem claro que são produtos idênticos, é a mesma marca, o mesmo modelo, o mesmo tamanho e tem essas variações muito grandes. Eu vou citar um outro exemplo aqui, um grafite de 7 milímetros, uma caixa com 24, de 2,90 até 10 reais e 30 centavos, ou seja, uma variação de 255%. Um outro exemplo, a cola líquida branca de 35 gramas, da mesma marca também, de 1,99 reais em local, até 5 reais em outro, Natália, ou seja, 151% de variação. Leidson, e aí qual é a orientação para os pais, para as pessoas que fazem as compras, às vezes até para ela mesmo, né? A pessoa que vai para uma faculdade, já é adulto, já está pagando ali as suas contas. Porque, às vezes, um material é mais caro numa papelaria, algum lugar assim, mas os outros estão em conta. Compensa bater perna, compensa pesquisar. Eu sei que o Procon costuma trazer uma lista para facilitar a vida dessas pessoas, né? Sim, é uma lista com 127 itens que está disponível no site do Procon, né? E é bom também reforçar a necessidade de pesquisar. Por quê? Porque os produtos, Natália, estão mais caros. Se a gente for pegar a média geral, com todos os produtos que tiveram aumento, aqueles poucos que tiveram redução, no geral, nós apuramos um aumento de 8,71%. Mas teve alguns produtos que chamou a atenção. Por exemplo, uma caixa de lápis de cor grande, de 24 lápis, da mesma marca, que no ano passado era vendido, em média, a R$ 42,22. Esse ano, essa mesma caixa já está sendo vendida, em média, a R$ 59,69. Ou seja, o aumento desse produto foi de 41%. Então, ou seja, são produtos que estão mais caros, estão pesando mais no bolso do consumidor. As variações são muito grandes, o que reforça, de fato, a necessidade do consumidor pesquisar, bater perna mesmo. E se for possível até fracionar a compra entre essas papelarias, também vai ter uma economia ainda maior. Na região central, que foi a região onde tem a maior concentração de papelarias que nós pesquisamos, fica, inclusive, mais fácil dele fazer esse fracionamento das compras. E outro cuidado, Natália, atenção à lista de material escolar, porque o abuso está aí, ó, e muitos. Então, ou seja, para os pais identificar o que pode e o que não pode constar nessa lista, é muito simples. Por exemplo, todo material que é de uso coletivo e não vai influenciar no processo de aprendizado, simplesmente risca da lista. Se a escola insistir na cobrança, denuncie o junto à Procon. Por que eu digo isso? Porque é aquele negócio de falar, ah, copo descartável não pode, papel higiênico não pode, material de limpeza não pode. Não é bem assim. Nós já vimos casos em que a escola pediu quatro copos descartáveis e um rolo de papel higiênico. Na realidade, esse produto não era para uso coletivo, era para recorte do copo, para fazer trabalho artístico. O papel higiênico era para molhar e colocar tinta, fazer papel maché. Então, ou seja, dependendo da quantidade de itens solicitados, questione junto à escola para qual finalidade vai ser. Não tem nenhuma relação com o aprendizado? Ignora da lista, risca da lista. A escola também não pode indicar marca de produto. A escola não pode determinar o local da compra. Os pais têm total liberdade para comprar onde esteja mais barato, a marca que caiba no seu bolso. Então, todas essas práticas, se o consumidor identificar, denuncie junto ao Procon, Nathalie. Ai, quanta dica boa, viu, Gleidson? Porque eu sei que muitos pais, principalmente aqueles de primeira viagem, que estão começando a colocar os filhos ali na escola, às vezes vão tão empolgados que acabam comprando tudo, se endividando no cartão de crédito, mandam parcelar, às vezes não tem nem condição e fica sem graça, acho que essa é a expressão, de ir lá na escola, te trocar uma ideia, né, de falar, olha, não dou conta, realmente precisa, então tem que trocar essa ideia. E existe alguma situação, Gleidson, que cabe denúncia? Sim, claro, se os pais identificar algum produto que não pode ser solicitado, ou seja, material de uso coletivo, porque funciona da seguinte forma, quando a escola determina o valor da mensalidade, ela já faz com base numa planilha de custos. Então, material de limpeza, material de higiene, tudo isso, os pais já pagam por isso no valor da mensalidade, por isso que não pode ser solicitado. E outra dica também importante, Natália, é entrar em contato com a escola, ainda mais no ano passado, que não foi 100% presencial, então muitos produtos sobraram do ano letivo anterior, e esses produtos não é da escola, são dos pais. Então, veja com a escola, para que ele dê uma lista dos produtos que restaram do ano letivo anterior, e avalie a possibilidade de estar reaproveitando, né, com certeza a economia no final aí das contas, da compra, vai ser muito maior. E lembrando também que os pais também podem, caso queira, comprar somente aqueles produtos que vão ser utilizados no primeiro semestre, e aí depois que passa essa muvuca aí de busca por produtos, que os produtos encarecem, então no segundo semestre ele pode comprar o restante, é um direito também do consumidor. Excelente, é verdade, não precisa comprar para o ano todo, né? Gleiton, obrigada pelas dicas, sempre valiosíssimas, um feliz ano novo para você, para a sua família, e para a família Procon também, porque sei que todo mundo lá é muito unido, né? Obrigado, feliz ano novo para todo mundo da Record também. Obrigada, Gleiton, tchau, tchau.